O Tribunal existe para julgar recursos e processos desde a sua criação, tem sua missão, tem sua visão, mas o Tribunal atua também preventivamente, buscando, por meio de suas ações cidadãs, agir e atuar como um promotor da inclusão social. Desde 2001, que o STJ, por meio da Secretaria de Documentação do Tribunal, desenvolve ações voltadas principalmente para o público externo, buscando a promoção da cidadania. Então nós temos projetos voltados para o público estudantil, os projetos Museu Escola, o Despertar Vocacional Jurídico e o projeto Saber Universitário da Justiça. O público estudantil que nos visita diariamente é convidado a desenvolver um tema na escola, que pode ser uma redação ou um desenho, uma poesia, uma atividade artística ou literária. E, ao desenvolver esse tema, esse público tem a possibilidade de consolidar as informações recebidas no Tribunal. E, no final do ano, a gente faz a premiação dos 10 melhores trabalhos desenvolvidos. O prêmio principal é ter esse trabalho estampado em material institucional do Tribunal. Nós atendemos também, por meio do projeto Sociedade para Todas as Idades, um público idoso. Também visitam o Tribunal, por meio da vertente eventos culturais, público que participa das exposições permanentes e temporárias do Tribunal. Faz parte da meta do Tribunal atender ao menos 17 mil pessoas ao ano em ações de cidadania. Desde a criação dos projetos, das frentes de cidadania, a coordenadoria já superou a marca de 200 mil pessoas atendidas. Hoje, vários outros órgãos públicos se espelham nessas iniciativas. Ao possibilitar que esses diversos públicos estejam inseridos no âmbito do Tribunal, O Tribunal vai ao encontro do texto constitucional, que elenca como prioridade do Estado, da sociedade, a inclusão e a promoção da cidadania. O Tribunal não pode abrir mão e não quer abrir mão quando se intitula Tribunal da Cidadania. Por isso a importância dos projetos. Todos os projetos.